A CIDADE NO BRASIL Isso é o que é o que você faz, mas não é o que você faz. Tem que ver a água e a água, tem que ver a água. Aqui é um homem. É o que é? É o que é a água? É a água. Comente isso, eles precisam fazer. Vocês precisam ter uma água, e a água. Aqui é o que é. Aqui é o que eu vou. Aqui é o que é. Aqui é o que é o que é. Aqui é o que é o que é. Amém. 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 Você vai entrar? Eu estou aqui Você vai entrar aqui Você vai entrar no churro Você vai entrar no churro . 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 O que você acha que é um alívio? O alívio não dá para se colocar em qualquer lugar. Não dá para se colocar a água fria. Sim. O alívio não dá para se colocar em 2,10 mil. Isso é alívio. Sim. O alívio é 70 mil. O alívio é alívio. O alívio é o alívio. . 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